E é isso, voltamos, a gente parou lá daquele lado lá, mas, enfim, vamos continuar, é estranho você desse jeito, hein? Cara, eu só vou dar uma olhadinha, e quero mesmo conferir se eu peguei todas as jogas possíveis para trás disso aqui. Ah, não, acho que tem essa da biblioteca, acho que tem duas aqui, tem uma chave especial que eu não sei se eu tenho ela, provavelmente já deve ter pego tudo aqui atrás. Ah, às vezes pode falar assim, ah, obsessão por joia e tal, até é né, mas, vai que eu perco files também, files, arquivo com informação. Ok. Ah. 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 Tô com duas. Tá achando muito suspeito, tô aqui pra não cofar. Vai rolar pra cima, certeza. Eles deixaram o robô? É sério? Eu jurava que eles iam tirar essa porcaria. Você é mesmo persistente, Sr. Kennedy. Tá bom, Trunks. Mas receio que sua jornada acabe aqui. Expulsem o intruso! Merda! Aqui tem uma arma amarela. Aqui tem uma arma amarela. Olha, se vai acontecer o que eu tô pensando... Não! Não, não, não! Não vai ficar aqui, né? Não vai ficar aqui, né? Não vai ficar aqui, né? No meio de uma batalha o que eu vou fazer é combinar jóias. É, no meio de uma batalha o que eu vou fazer é combinar jóias. E se eu botar da figa 42 né? Se eu botar essa, 54 E não pega fogo aqui né? E se eu botar essa, 54 E se eu botar? Cara, em teoria, tá chegando a hora Aonde é que eu tenho que ir nesse caralho? E se eu botar? 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 Ah, seta-tapalha! Oh! não não O que é isso? Que os mortos se consabren, Senhor. Oh, Senhor. Oh, Senhor. Que os mortos se consabren, Senhor. Oh, 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 oh, Senhor. Oh, mas eu perdi de ver uma ceninha, hein? Olha esse laser lá, o dedo. É interessante o seu browser, né? Hum, holofortes. Melhor passar longe. Destruí, mano. Cara, eu só quero a porcaria de uma máquina de escrever. Não vai ter, né? Que beleza. Cara, qual que é o dedo? Aham. Hum. Tô pegando, tô pegando. Tem algo que você deve gostar. Ótimo, ótimo, ótimo. Nossa, igualzinho, velho. Igualzinho. Epitáfio da Caverna Corroída. MDCC. Ah, eu sei que é um número, mas eu não lembro. O M é 1000? O D é 500? 1500, 1741? Eu acho que é. 1741? Tá. Expulsos pelos soldados cruéis, estamos isolados. A grama é seca, as árvores infrutíferas. Em expiação aguardamos. Essa ilha isolada é o nosso purgatório. Mas não se desesperem, irmãos e irmãs. Nossa hora virá. Esther Sedler. Louco. Será que é irmão? Pai? Provavelmente pai, pela data. Ou avô. Uma joia. Cara, eu fiquei zeradaço. Será que é o Glitch aqui? Vai pro lado da parede. Olha aí. Alguma coisa deve chamar sua atenção. Boas vindas. Tenho raridades. A venda extraiu. 20. A minha tá com 18. Facas precisam de um cuidado ocasional. Essa arma tem que ter um exclusivo. Aqui. Nem a esse aqui é o que eu preciso. Primeiro. Tenho uma ótima seleção a venda aqui extra. Você me fode, hein, vendedor? Tem coisas. Quer uma coleção de bugigangas estranha? Achado não é roubado. É o que eu digo. Cara, eu acho que vai dar pra comprar infinitamente esse negócio agora. Eu preciso pra maleta, pelo menos. Eu preciso pra você. Ok. Ok. É. Ok. 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 A vermelha vale três, ok, acho que é um avanço a mais né Boas-vindas, o que vai comprar? Lixo ou luxo não faz diferença, já o preço bom Obrigado Quanto maior melhor, como dizem Ou eu achava quando era mais... Cuida bem da arma Cara, olha o espaço que a gente tem agora Da panela Boas-vindas Tô falando também junto Uma arma ajustada pode compensar Uma falta de perícia, amigo Hummm Vai por 50 pelo menos Eu tenho certeza que vai dobrar Sem eles virem o cara exagero Da... Poder 1.5 Será que eles acharam a mesma? Vai desistir, vai ficar muito rápido Capacidade Vai por 20 10 Depois vai por 20 Vou gravar aqui Posso ajudar com algo Compre alguma coisa na próxima Ah, que se foda Tá, eu vou começar a levar Hummm Eu já tenho todo o cuidado Então eu preciso do fuzil Porque o fuzil... Eu não quero usar esse fuzil Vou matar Vou matar Boas-vindas O fuzil... Eu já tenho dois Se quiser sobreviver lá fora É melhor turbinar o equipamento Isso que é o fuzil Vai pra dois quentêm É Isso que é o fuzil Fora que você Eu tô muito afim de usar essa arma Eu tô com Espingarda Fuzil E metralhadora Que é o que eu tô usando mesmo Ou esse aqui seria bom Será que eu consigo fazer Fuzil 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 Fuzil